O Presidente da República condecorrou 50 veteranos no município de Manatuto. O chefe de Estado de Ramos Horta condecorreu 50 veteranos durante a celebração do Dia da Proclamação da Independência de Timor-Leste, realizada no município de Manatuto. O veterano Zaka Chinamau mostrou-se orgulhoso com o reconhecimento do governo por considerar já suas lutas pela libertação do país. Pede ao Executivo que reconheça também as famílias dos veteranos que perderam a vida durante o tempo da resistência. Entretanto, a veterana Luísa Ximenes exige ao governo que melhore a condição da vida dos veteranos. O Estado condecorra também quatro veteranos estrangeiros com ordem colar de Timor-Leste.